Oi galera, para você que quer comprar um script da 6bet, eu tenho esse script aqui da 6bet, atualizado, tudo em português, já vai com o Pix instalado, já vai todo funcionando ao vivo, área de esporte, vai tudo funcionando. Caso você tenha interesse em comprar, vou deixar o meu contato nos comentários, é um site muito bonito, um site que vai cassino e área esportiva. Tchau.